Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre visão de tarefa. O que vem a ser visão de tarefa? Visão de tarefa é a forma de olhar as tarefas realizadas na área de trabalho e de criar novas áreas de trabalho dentro do computador. Para quem não sabe, a área de trabalho é toda essa área do visor, onde estão os aplicativos, onde a gente assiste os vídeos, onde a gente usa para olhar as tarefas que a gente está realizando. Então isso aqui se chama área de trabalho, toda essa área do visor. Perfeito. E na visão de tarefas, ela te dá a possibilidade de criar várias áreas de trabalho como essa, que eu estou te mostrando, dentro do seu próprio computador. Perfeito. E qual é a vantagem disso? É muitas. O Windows 10 vem com essa novidade e é muito importante. É muito interessante também. Para quem gosta de trabalhar com edição de vídeos, ou mexe com fotografia, com trabalhos em gerais, né? Trabalhos complexos, que precisam de vários aplicativos complexos, né? Aberto, ao mesmo tempo, né? Que precisam fazer uma série de coisas ao mesmo tempo e precisam de uma certa sincronização. E como tem só uma área de trabalho, então ficaria muitos aplicativos abertos em uma única área de trabalho, né? E trazendo com isso uma certa bagunça, uma certa desorganização. E com essa visão de tarefa, que nos dá a possibilidade de criar novas áreas de trabalho, então organizaria mais o nosso trabalho e ficaria muito mais produtivo o nosso trabalho. Pessoal, vamos lá na prática então. Perfeito? Falando um pouquinho assim, não dá para pegar totalmente, mas na prática aqui a gente vamos tentar passar. Esse ícone aqui é a visão de tarefa, é o ícone da visão de tarefa, né? Aqui embaixo nós estamos na barra de tarefa, contar os ícones, e esse ícone aqui especificamente chama-se visão de tarefa. Pessoal, talvez você não tenha ele aí no seu, na sua barra de tarefas, o ícone da visão da tarefa, então você aposiciona o ponteiro do mouse no local da sua barra de tarefa, né? Onde que não tem nenhum ícone, e dá um clique com o botão direito do mouse. vai abrir essa nova janela, né? Então você vem aqui em mostrar o botão da visão de tarefa. Está vendo? O meu está marcado aqui. Se o seu botão estiver marcado, você só dá um clique aí com o botão esquerdo do mouse e já vai estar aberto ou vai estar colocado o seu ícone da visão de tarefa na sua barra de tarefa. Perfeito, pessoal? Pessoal, se a gente dá um clique aqui nele com o botão esquerdo do mouse, vamos lá, vou dar um clique aqui com o botão esquerdo do mouse no ícone da visão de tarefa. Apenas um clique. Está vendo, pessoal? Aqui são alguns aplicativos que estão abertos e com apenas uma área de trabalho ficariam todos abertos em uma única área de trabalho. Perfeito, pessoal? É o que eu estou falando sobre a organização e desorganização. Então, pessoal, para criar uma nova área de trabalho bastaria, então, dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre esse X. Vamos lá? Dar um clique. Perfeito. Então, agora temos aqui a área de trabalho 1 e também temos a área de trabalho 2. Perfeito, pessoal? A área de trabalho 1 e a área de trabalho 2. Para fechar, é só clicar no X, né? Pessoal, aqui, essa forma que eu fiz, clicando no ícone da visão de tarefa, né? Vamos sair aqui. Clicando no ícone da visão de tarefa para criar... Ah, você pode criar quantas áreas de trabalho você quiser. Vamos clicar de novo aqui. Nós já temos uma criada, né? Está vendo? Vamos criar mais uma. Basta vir no X, né? E dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Criamos mais uma área de trabalho. Então, temos três áreas de trabalho. Perfeito, pessoal? Então, agora, vamos fechar aqui. Vamos deixar só uma área de trabalho. Pessoal, existe essa forma de se criar as áreas de trabalho e você usar, né? Da forma que você melhor... Da forma que você quiser. Mas, existe também, pessoal, certos atalhos de trabalho de... Perdão. Certos atalhos de teclado que vai nos ajudar muito, né? Para criar as áreas de trabalho, para poder fechar as áreas de trabalho e para poder também, para a gente mudar de uma área de trabalho para outra, né? Com uma maior facilidade. Usando apenas atalhos de teclado. Perfeito, pessoal? Pessoal, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o meu teclado virtual porque vocês não estão podendo ver o meu teclado aqui do meu computador, né? E tá... Então, com o meu teclado virtual vocês vão poder ver quais são as teclas que vocês vão usar para vocês estar criando, né? E estar alternando entre uma área de trabalho criada e outra e com maior facilidade. Então, para isso, eu vou abrir o meu teclado virtual. Mas, é só para vocês verem as teclas que vão usar. Porque tem no teclado vocês também aí. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, para a gente criar uma nova área de trabalho, daquela forma que eu expliquei aqui, peraí, vamos sair. A forma que eu expliquei aqui ainda pouco de clicar aqui e depois clicar lá no maisinho é uma forma de criar. Essa que eu vou explicar agora é outra forma. Que é a forma mais fácil, né? Usando o teclado do computador. Então, vamos lá. para se criar uma área de trabalho usando os teclados os atalhos de teclado é muito simples. Então, você vai usar aqui a tecla Windows que é essa tecla da bandeirinha que tem no seu teclado aí, né? Essa aqui está retinha mas tem um teclado aí que tem a bandeirinha meio torta tem uma bolinha no meio uma bolinha branquinha mas essa aqui que tiver uma bandeirinha chama-se tecla Windows. Então, a gente vai clicar nela e na tecla Ctrl nas duas ao mesmo tempo você vai clicar na tecla Windows segurar na tecla Ctrl segurar as duas. Pessoal, existe aqui nesse teclado aqui uma diferença. Essas duas teclas aqui estão invertidas. A maioria dos teclados essa tecla FN fica aqui nesse local e essa tecla Ctrl fica aqui mas não importa, pessoal. É só você observar Ctrl é a tecla que está escrito CTRL entendeu? Ela pode estar aqui ou aqui ou em qualquer outro lugar. Se tiver CTRL é a tecla Ctrl perfeito, pessoal? E eu estou explicando assim dessa forma porque talvez tem muitas pessoas aí que realmente não conheçam as teclas mas para você que conhece tenha um pouquinho de paciência com a gente. Então, pessoal apertar a tecla Windows segurar e a tecla Ctrl segurar as duas ao mesmo tempo e segurando as duas você aperta a tecla D entendeu, pessoal? Então, é para se criar é o Windows e Ctrl Windows e Ctrl as duas seguradas ao mesmo tempo e a tecla D perfeito? Vamos lá? Então, faz aí eu vou tirar o teclado aqui e vou fazer o meu teclado aqui porque eu mostrei já, né? Então, vamos lá tecla Windows e Ctrl e a tecla B se criou uma nova área de trabalho no computador. Agora, pessoal com uma nova área de trabalho criada agora a gente vai saber como mostrar as áreas de trabalho criadas perfeito? Então, é o seguinte você vai criar você vai clicar na tecla Windows né? que é a tecla da bandeirinha e a tecla tecla TAB para quem não sabe a tecla TAB aqui ela está escrito TAB mas no seu computador aí talvez é ela esteja diferente ela talvez esteja com duas setinhas uma seta para a esquerda com uma barra pequenininha e uma certa uma tecla para a direita com outra barrinha uma teclinha, né? uma setinha então tanto faz se ela estiver escrito TAB ou tiver com a setinha para a direita ou para a esquerda é a tecla TAB e ela fica em cima da tecla CAPS LOCK entendeu? perfeito, pessoal? então é isso aí então para a gente mostrar as áreas de trabalho que a gente acabou de criar e as que estão criadas você vai apertar a tecla Windows e segurar e a tecla TAB tudo ao mesmo tempo você aperta essa aqui segura e dá um clique nessa aqui vamos lá então vou tirar minimizar o teclado e vamos fazer tecla Windows e a TAB aí pessoal aqui nos dá uma visão que nós temos nós criamos a área de trabalho 2 nós já tinha 1 então é muito simples percebeu? pessoal usando agora o teclado o atalho de teclado e agora existe uma outra função para você alternar a área de trabalho vamos supor passar de uma para outra de uma forma mais rápida mais simples é muito fácil deixa eu abrir aqui o teclado virtual para mostrar esse teclado virtual aqui é só para vocês entender que vocês vão fazer no teclado do computador de vocês então se a área de trabalho está para o lado direito então você vai apertar a tecla Windows segurar a tecla Windows segurar a tecla Windows a tecla Ctrl você vai apertar as duas ao mesmo tempo e segurar e a seta para a direita a seta para a direita perfeito pessoal então recapitulando apertar a tecla Windows e Ctrl ao mesmo tempo você tem que ficar com as duas apertadas e apertar a tecla a setinha para a direita então você tem que ficar com as três as três teclas apertadas Windows e Ctrl e seta para a direita vamos lá fazer lá Windows e Ctrl e seta para a direita alternou entre uma área aberta e a outra criada pessoal mas você está falando mas ele muda e parece que é a mesma coisa perfeito pessoal então pessoal eu vou fazer o seguinte vamos voltar lá eu vou abrir aqui o meu painel de controle numa área de trabalho para vocês ver a diferença então eu vou abrir aqui o painel de controle na área de trabalho deixar ele aberto e nós vamos fazer para vocês ver a diferença vamos lá apertar a tecla ctrl e a tecla Windows e a setra para a direita percebeu? o painel de controle está aberta agora na na área de trabalho 1 e na área de trabalho 2 ele não está criado então vocês viram que a gente alternou de verdade aqui vocês podem estar abrindo um outro aplicativo outra coisa que vocês queiram perfeito pessoal para voltar deixa eu abrir aqui meu teclado virtual que eu vou ensinar a voltar é só apertar as duas teclas que nós fizemos agora anteriormente é a tecla Windows e a tecla ctrl segura as duas ao mesmo tempo e a seta agora para esquerda é o inverso tecla ctrl junto com a tecla Windows e a seta para a esquerda as três ao mesmo tempo vamos lá para nós voltar para lá para outra área Windows e ctrl e a seta para a esquerda observou pessoal? é muito simples pessoal para a direita Windows e ctrl seta para a direita para a esquerda Windows e ctrl seta para a esquerda percebeu então pessoal nós temos duas áreas de trabalho então vamos agora então criar uma terceira área de trabalho como que cria área de trabalho mesmo? eu acabei de ensinar ainda pouco vamos abrir o teclado para a gente dar uma recapitulação então para que se criar é como eu expliquei no começo ctrl não Windows e ctrl aperta as duas e segura ao mesmo tempo e a tecla d as três ao mesmo tempo você segura as duas aqui e dá apenas um clique na tecla d perfeito? vamos fazer então na prática vamos lá Windows e ctrl e tecla d nós tínhamos duas áreas de trabalho agora nós temos três vamos alternar então para a gente saber como alternar eu já expliquei tecla Windows e ctrl e seta para a direita ou para a esquerda vamos ver está para a esquerda então uma duas então uma essa aqui já está aberta uma conta com ela uma duas três então agora temos três áreas de trabalho abertas para a gente saber como fazemos para mostrar as áreas de trabalho abertas do Windows é a tecla Windows e o Tab vocês lembram que eu acabei de ensinar a tecla o Windows e Tab então segura o Windows e aperta a tecla Tab é como eu disse de repente a sua tecla Tab aí tenha duas setas uma para a direita e uma para a esquerda duas setinhas então é a tecla Tab da mesma forma ela fica em cima da Caps Lock então se ela estiver em cima da Caps Lock é a Tab se ela estiver escrita assim ou de outra forma perfeito pessoal então vamos lá para a gente estar sabendo quais estão abertas então é o Windows e a Tab então aqui a gente tem uma visão geral a gente sabe quais os aplicativos que estão abertos e quantas áreas de trabalho que a gente tem a gente tem a área de trabalho 1 a área de trabalho 2 e a área de trabalho 3 perfeito pessoal deixa eu abrir aqui um alguma coisa aqui na área de trabalho 3 acho que eu vou abrir aqui o antivírus o antivírus do Windows 10 é o Windows Defender então eu abri aquilo aqui vamos abrimos ele aqui na área de trabalho 2 eu fui mudando então na área de trabalho 1 nós temos aqui o painel de controle na área de trabalho 2 nós temos aqui o antivírus e na área de trabalho 3 nada pessoal vocês perceberam eu fiz de propósito eu estava abrindo o antivírus na área de trabalho 3 mas como eu mudei para a área de trabalho 2 antes do aplicativo abrir então ele ficou na área de trabalho que eu estava que era a área de trabalho 2 então é o seguinte quando você for abrir um aplicativo em uma área de trabalho você espera o aplicativo abrir para que ele fique realmente naquela área de trabalho que você queira abrir porque senão vai acontecer como eu fiz eu ia abrir na 3 e eu mudei para 2 ele abriu então na 2 aqui então vamos ter uma visão geral é a tecla Windows e TAP então a gente pode perceber aqui que na área de trabalho 1 a gente tem um painel de controle tem a câmera o teclado na área de trabalho 2 temos o teclado também a lupa e o antivírus e na 3 apenas o teclado e a lupa perfeito pessoal pessoal e agora para finalizar vamos supor vocês abram todas essas áreas de trabalho será preciso que a gente vai precisar abrir o ícone da visão de tarefas clicar no x x lá vamos abrir aqui clicar no x para a gente poder fechar como eu expliquei de forma nenhuma pessoal a gente pode também usar os atalhos de teclado para estar fechando as áreas de trabalho abertas perfeito então vamos lá eu vou ensinar aqui na prática antes de você fechar a área de trabalho você tem que fechar os aplicativos que estão abertos pessoal mas antes porém vocês perceberam a facilidade que é vamos supor quem mexe com foto quem mexe com alguma edição de vídeo vamos supor que ele está aqui com o aplicativo aberto em uma área de trabalho ele está fazendo um certo serviço e aqui ele está com outro aplicativo aberto fazendo um outro serviço mas está tudo sincronizado na mesma hora que ele quiser mandar um recurso para outra área de trabalho ele pode fazer normalmente isso aqui é só para organização perfeito pessoal então é isso aí agora eu vou ensinar como fechar as áreas de trabalho aberta usando o teclado o atalho de teclado então é muito simples pessoal para fechar é a tecla Windows perfeito a tecla CTRL e o F4 o teclado aqui não tem um F4 não mas vamos fazer ele aparecer apertar FN apareceu então vamos lá tecla Windows tecla CTRL segura ao mesmo tempo e o F4 entendeu? essas três teclas o Windows CTRL e o F4 a FN aqui eu só apertei para poder aparecer o F4 no meu computador no meu teclado aqui mas no computador de vocês vocês não precisam fazer isso não porque já tem aí a tecla F4 é porque só para mostrar para vocês porque ela não está aparecendo aqui né ela não está aparecendo aqui o F4 então eu preciso apertar o FN porque se eu não apertar isso só está vendo? apertei aqui só para aparecer o F4 mas não precisa fazer isso não apertar o FN não porque no teclado do computador de vocês já tem a tecla F4 só para vocês verem mesmo né quais são as teclas então a tecla que você tem que apertar são essas o Windows CTRL e o F4 o Windows o CTRL e o F4 perfeito pessoal vamos lá então para fechar o Windows CTRL e o F4 percebeu que nós já mudamos para a segunda? é porque a terceira foi fechada vamos ver? para a gente poder ver as áreas de trabalho abertas lembra? Windows e TAP então agora nós não temos mais 3 temos apenas 2 porque fechamos né a segunda a terceira então pessoal vamos fechar a segunda também nós poderíamos fechar agora aqui apertar a tecla Windows CTRL F4 né para fechar essa segunda e o aplicativo aberto né ele ia mudar de área de trabalho em alguns computadores e faz isso perfeito pessoal mas para que isso não aconteça vamos então está fechando o aplicativo aqui fechado o aplicativo a gente vai fechar mais essa área de trabalho então a tecla Windows o CTRL e o F4 passamos agora para a última área de trabalho que é a área de trabalho que a gente usa no computador vamos ver? para a gente ver a tecla Windows e TAP então agora a gente tem apenas uma área de trabalho porque ele nem aparece aqui porque só tem ela então todos os aplicativos que estão abertos estão apenas na área de trabalho 1 pois nós só temos ela pessoal é muito importante porque fazendo isso aí você vai ter vai ficar melhor para você trabalhar mais organização para se criar é muito muito simples como vocês puderam ver a minha forma de explicar aqui repetitivamente é para que não haja nenhuma dúvida mas se houver qualquer dúvida pode me escrever que eu vou tentar responder e qualquer dúvida mesmo não esqueça não manda uma mensagem procurando a solução qualquer sugestão também será bem vinda se gostaram dá um joinha para nós compartilha nossos vídeos se inscreva no canal é muito simples pessoal fazer isso aqui e é muito produtivo aí vocês na prática vão desenvolvendo vão praticando para vocês ver o quanto é muito bom é fácil e é muito organizado pessoal espero que todos tenham gostado até o próximo fiquem com Deus